Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, tentando retomar aí a rotina de vídeos aqui do canal. Tô numa semana bem pesada de reformas aqui em casa, tô reformando todo o meu quarto aqui, fazendo praticamente um estúdio, tô mexendo em muita coisa e não tive tempo de estar postando vídeo. Ontem eu não consegui entrar no meu e-mail para fazer toda a parte elétrica aqui e agora vou tentar retomar a continuidade, a rotina. Pelo menos hoje já vou fazer esse day trade com bot, que é aquele bot de 282% de retorno, que é aquele que trabalha no Only Ups e Only Downs e mais tarde eu faço o fechamento aí do método ABR que eu não consegui fazer ontem, beleza? Então vou começar aqui, já aviso que esse vídeo vai ser importante aí porque eu vou utilizar muito a calculadora de martingale, vou utilizar muito essa questão do gerenciamento da operação de acordo com a banca e para quem ainda tem dúvidas tal de como colocar o martingale de acordo com a banca, vai ser interessante que você acompanhe também, tá? Então pessoal, esse daqui é um mercado sempre acima, sempre abaixo, tá? O que ele vai fazer? Eu coloquei duração 2 ticks, por quê? Toda vez que eu apostar, comprar, ele tem que dar 2 ticks seguidos para cima para que eu ganhe esse contrato. Se ele der 1 tick para baixo, eu já perco. Se ele der 1 tick para cima e outro para baixo, eu perco também. Ou seja, para você ganhar um contrato, ele tem que dar 2 ticks para cima ou 2 ticks para baixo. Se eu colocar 3 aqui, vai aumentar de 282% para 663% para 663%, por quê? É uma operação arriscada. Quanto mais você se arrisca, maior será o seu retorno no contrato, tá? Eu vou trabalhar com 2 ticks e vou colocar uma stake de 0,35%. Isso vai me trazer 277, caso eu acerte a minha operação na primeira stake, mas como é uma operação que dá muito loss, né? Eu vou considerar que eu vou ficar tomando loss e vou ganhar essa minha stake quando estiver acima de 1 dólar já nos meus martingales. Então, eu vou pegar a minha calculadora. Eu estou aqui na minha calculadora. A minha banca iniciante, pessoal, nesse momento aqui, ela está com 52 dólares para fazer essa operação. Só que essa banca de 52, eu acho meio arriscada. O que eu vou fazer? Eu vou considerar a minha banca completa iniciante que está com 66 dólares. Ela, na verdade, está com mais, tá? É porque eu não vim fazendo aí... Eu vim fazendo a reforma e tal e não fiz nenhum fechamento do método ABR, tá vendo? O método ABR não deu nenhum loss da semana passada para cá. Meu último fechamento foi dia 13. Eu vou fazer todo esse fechamento até o dia 20 e minha banca, com certeza, aí já tem mais de 60 dólares a iniciante. Então, fiquem espertos aí que hoje à noite eu faço o fechamento, passo os detalhes e vou fazer o fechamento de todas as bancas, tá? São as quatro bancas que eu faço a alavancagem aqui. Então, eu vou considerar, pessoal, 66 dólares. Eu coloco aqui 0,35, coloco 282% de retorno e meu martingueio está com 2 de taxa 2. Taxa 2 é a dobra da banca, né? A dobra da sua stake, da sua aposta. Não é necessário dobrar a minha stake, porque o retorno do contrato é muito grande. Se eu entro, vai com 0,35 e perco, ele vai entrar com 0,70. Se eu chegar na minha quarta entrada e ganhar, eu entro com 2,80, ganho 7,90 para cobrir 2,45. Entendeu? A distância do meu lucro para cobrir o prejuízo está muito longa. Eu posso diminuir a minha taxa de martingueio para ter mais oportunidades de me recuperar de um loss, principalmente nesse bot que é mais arriscado. Se eu colocar aqui 1,2, como é que vai ficar a minha sequência? Na quarta entrada, ou entro com 0,60, eu ganho 1,71 e cubro 1,27. Mas você viu como ficou bem próximo aqui já? E como esse bot dá muito loss, deixa eu ver onde eu ficaria exposto com 66 dólares. Eu com 18 entradas, gastaria 44 dólares de banca. Na minha 18ª entrada, eu ganho 21,90, mas teria perdido 3,708. Está um barulho de moto aqui, eu não estou no no meu quarto. Estou improvisado aqui ainda o vídeo, é capaz do barulho aparecer mais alto aí para vocês. Mas aqui você está vendo que eu não consigo cobrir o meu prejuízo. 21,90 não cobre 3,708. Eu posso aumentar o meu martingueio aqui para 1,3. 1,3, se eu chego na minha 14ª entrada, eu ganho 29, mas não cobre 34. Ainda vou aumentar um pouquinho mais. 1,35, eu chego aqui na 14ª entrada, está vendo? Eu tenho 66 dólares, eu ganho 48,83 e cubro 48,47. Então essa para mim é a configuração ideal para fazer o day trade nessa operação da banca iniciante. 0,35, taxa de 1,35 de martingueio, nesse profit de 282%. Eu venho aqui, vamos na derive, não estou no bot aqui, venho aqui, de bot, vou carregar o robô aqui, vou configurar de acordo com essas minhas configurações da planilha. Venho aqui, aqui está o robô já, certinho, separado. Deixa ele carregar. Dou um abrir. Beleza. Colocar ele para cá. Vamos agora configurar de acordo com a planilha de martingueio. Limite de perda? 70 dólares. Eu vou até a 14ª entrada. Expectativa de lucro. Qual que é a minha meta na banca iniciante? Venho aqui, 1% por operação, 2% na verdade que está aqui, é em torno de 1,05. Hoje é dia 20, passei aí um bom tempo sem fazer devido a essas reformas aqui. Aqui foi o bot Mad Max, que eu não coloquei. Vou colocar maiúsculo aqui. E aqui, bot 282%. Minha meta de 1,05. O mal-in que eu pegar, praticamente no início, eu já bato a minha meta. Então eu venho aqui, coloco expectativa de lucro. 5 dólares aí, vai 4 dólares. 3. Vai bater uma mal-in aí, capaz, eu já bato a minha meta. 0,35 de entrada, 2 ticks de contrato e taxa de martingueio. Aqui eu vou colocar 1,05. Ele coloca uma unidade a mais. Ou seja, está fazendo vezes 2,5 martingueio. Eu vou vir aqui, 0,35, porque ele vai somar uma unidade nessa minha taxa e vai fazer 1,35 em cada stake, caso necessário, martingueio. Certo? Já está configurado o robô de acordo com a minha banca iniciante. O que eu vou fazer agora? Buscar no gráfico tendências confirmadas. Eu tenho que trabalhar em uma alta ou em uma queda, buscando 2 ticks seguidos do mercado. Ou para baixo ou para cima. O mercado volatilidade 10 está em uma queda nesse momento. É mais o que? Provável que ele dê 2 ticks para baixo do que 2 ticks para cima. Isso na teoria. O que eu vou fazer aqui? Volatilidade 10. Eu venho aqui. Volatilidade 10. Passo para cá só para ficar melhor. Volatilidade 10. Beleza. Vou trabalhar a queda. Pego aqui condições de compra. Sempre abaixo. Certo? Agora eu vou trabalhar em queda. Venho aqui no gráfico e dou um play no bot para a gente buscar essa unha aí. Vamos ver aí se ele já consegue pegar logo de início 2 ticks para baixo. Vamos ver aí. Primeiro loss. Lembrando que são 14 entradas. Se eu ver que a minha stake tiver um valor. Deixa eu ver aqui. Banca aconselhável. Calculadora. Tiver numa stake de 17.3.1. Eu tenho que dar stop. A minha última stake é 17.3.1. Já ganhei aqui. Uma win. Beleza. Mas não bati minha meta ainda. Ele já tomou 2 loss e recuperou aqui. Vamos esperar aí. 17.3.1 é a minha última entrada para eu ficar esperto aqui e parar o robô. Isso aqui pessoal. Tem que deixar. Vai tomar loss mesmo. Mas quando ele recupera. Ele pega um bom lucro no mercado. Vamos esperar aí. Isso aí são sempre acima ou sempre abaixo. Estou trabalhando na tendência de queda da volatilidade 10. Até o momento aí já tomei 3 loss seguidos. 4 agora loss seguidos. Eu tenho 14 entradas de mercado aí. Estamos esperando aí. Ele dá uns lossinhos legais. Nesse mercado aí. Vamos esperar ele recuperar. Pegou. Está vendo? Ele pegou nessa entrada. Ele recuperou toda a minha perda passada. E ainda ficou com um 9.2 positivo. Está vendo? Aqui eu já bati minha meta. Vou pegar só mais uma entradinha na banca iniciante aí. Depois eu faço a minha configuração na banca avançada. Banca avançada tem alguns dólares a mais lá. Vamos esperar bater. Lembrando aí pessoal. Essa semana eu já tento retomar. O pessoal ficou doido atrás de mim aí. Ontem eu não parei para responder e-mail nenhum. fazendo toda a parte elétrica aqui do meu quarto. Colocando os leds, as coisas, tudo aqui. Aí não consegui parar para ver nada ontem. Vamos esperar bater a meta aí. Só mais uma unha. Eu já paro aqui e vou para a minha banca avançada. O mercado está em queda. Mas eu não estou conseguindo pegar dois ticks seguidos para baixo. Tem que dar dois ticks seguidos. Aí eu consigo pegar o win. Vamos ver aí. Mais um loss. Meu último win foi na minha stake de 1.57. Já passei da minha stake de 1.57. Já atravessei o meu último... Minha última sequência de loss aí. Levou até o 17.31. Vou ficar esperto aqui. Beleza. Opa, deixa eu parar. Parei. 2.81 que eu peguei na minha banca inicial. Certo? Eu venho aqui. Gerenciamento de bote. Aqui. Aqui eu coloco 2.81. Mais 52.40. Certo? Pé no chão. Tranquilo. Pegando em torno de 1 a 3% por operação. Quando é robô, eu falo para você pegar de 1 a 2% só, tá? Porque robô, você fica totalmente vulnerável, tá? Ao script, você não consegue ter... Tem robôs que você consegue aliar uma estratégia como esse daqui. Mas tem uns aí, pessoal, que é totalmente o script. Então, vocês têm que ficar esperto, tá? 55.21. Peguei aí, ó. 5,36% hoje, tá? Show de bola dessa operação. Agora vamos para a banca avançada. Banca avançada. Aqui, ó. A minha banca de rendimentos do ABR, que eu vou atualizar hoje. Vamos pegar o gerenciamento de botes aqui. No gerenciamento de botes, eu tenho 105 dólares disponíveis para essa banca, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou manter a minha stake de 0,35, tá? Porque eu não sou bobo. Quero mais oportunidade de fazer entrada. Porque esse bot é mais arriscado, né? E eu vou buscar aí a minha meta. Bot 282%. Aqui eu tenho o TOC. Tem que colocar aqui também bot. Aí, beleza. Aqui a minha meta subiu para 2,12. Então, vamos colocar aqui novamente. Espaço de trabalho. Mas aqui eu já aumento a minha expectativa para 8 dólares. Vamos buscar um pouco mais aí, que eu tenho mais entradas agora. Colocar 100 dólares, 110 dólares aqui. Quantas entradas que eu tenho disponível na minha banca avançada? Vamos ver aqui. Mantendo a mesma conta aqui certinho. Deixa eu até fazer nessa calculadora que já está certinho aqui, ó. Aqui eu tenho 100 dólares agora, pessoal. Se eu baixar aqui, eu vou até praticamente a minha 16ª entrada. Eu já ultrapassar muito. A 15ª entrada, eu chego a 89. Então, eu posso aumentar um pouquinho mais essa minha stake. Se eu colocar 0,38, eu vou para 96. 0,40, ó, 0,40, eu vou para 101. Beleza, vou trabalhar com stake de 0,40, tá? Porque aí eu vou até a minha 15ª entrada. Aí eu venho aqui, 0,40, certo? 0,40 aqui também. E agora eu tenho 15 entradas de mercado para trabalhar com a banca avançada. Vou aqui no gráfico. Deixa eu ver como é que está a volatilidade 10. Está em queda ainda. Deu uma leve... É, deu uma reversãozinha. Vamos ver se isso é um respiro do mercado. Se ele vai voltar para a tendência de queda. Ou se isso será uma reversão. Sempre fiquem espertos nisso, pessoal. Vê que começou os fundos ascendentes aqui. O mercado pode estar agora subindo, né? Ele pode estar fazendo uma correção. O mais importante aqui é você aguardar. Quer... Vou mudar aqui. Vamos mudar o mercado? Vamos ver se está... Olha, começou a descer ali, né? Vamos ver. Mas vamos dar uma olhada nos outros aqui. Ó, 25 de 1 segundo. 25 normal. 50 de 1 segundo. Nada bom, nada bom. 50 normal. Também não está legal. 75 de 1 segundo. É, está bem ruimzinho os mercados para trabalhar com esse bote aqui agora. Qualquer coisa... Ó, esse daqui, ó. 75 normal. Está numa subida, certo? Aí eu venho aqui. 75 a volatilidade. Agora eu vou trabalhar sempre acima. Volto aqui no gráfico. Vamos ver como é que ele está. E vamos dar um executar. Beleza? Agora eu tenho que atingir desses dois aqui. A minha meta normal seria em torno de... Vamos pegar aqui certinho o calculador aqui. Está 2,12, né? Vamos ficar de olho aqui, vai. Já peguei o primeiro loss ali. Eu batendo 6 dólares aqui, eu já bateria a minha meta já. Para essa minha banca avançada aí. Tenho 15 entradas. Qual que é a mistake na 15ª entrada? Na 15ª entrada é 26,71. Se eu chegar nessa daqui e tomar um loss, aí eu tomo loss nessa minha operação aqui. Então vamos voltar, ó. 26,71. Já recuperou aqui, ó. Tomei os loss, mas aqui já recuperou. Vamos aguardar aí. Tem que bater umas 6 doletinhas aqui embaixo. Eu bato a minha banca avançada. Hoje eu vou tentar fazer também uma stake alone para postar no Instagram. E vamos começar a fazer os day trades novamente aí para não ficar parado. Vamos aguardar aí, daqui a pouco bate a meta. Faço mais uma win aí e já consegue bater. Lembrando, 26, né? Só para eu ficar esperto para não esquecer. 26,71. Na 15ª entrada é a minha última entrada para essa operação aqui. Deu uma quedinha no mercado, mas subiu novamente, ó. Bateu 6,12 aqui. Vamos deixar um pouquinho mais aí. Pegar um pouquinho mais para essa banca aí. Vamos esperar. Aproveitar que o mercado está interessante ali. Aí depois eu paro. Pego um pouquinho mais para a minha banca normal, tá? Para a banca que eu tenho. Eu estou ficando com um saldo mais alto hoje em dia. Porque eu não estou mais sacando para a Neteller. Está ficando aqui na minha banca. Aí o pessoal, quando faz cotação, eu já mando direto da minha conta Binary, né? Aí a minha banca está mais alta. Vamos esperar aí. Só mais uma win. Eu dou um parar aqui, ó. O mercado começou a dar uma quedinha agora aqui, tá vendo? Agora eu estou trabalhando contra ele praticamente. Vamos ver se foi um respiro. Se eu dou a sorte de sair mais uma vez aqui. Vamos ver aí. Deixa eu aproximar um pouco mais para ver o tique acontecendo ali com mais clareza. Ah, mais um loss. Está dando uma descer no mercado. Tem que dar dois tiques aí. Mais um para cima, vai. Ih, para baixo. Ele deu um tique para cima, mas o segundo foi para baixo. Aí vamos ver agora. Um para cima. Mais um, mais um para cima. Aê, bateu. Ih, pegou delay. Não, pegou não. Aê, show de bola. 7,08, pessoal. 7,08. Menos 2,81. Certo? 7,08. Menos 2,81. Que foi da banca iniciante. Peguei 4,27 na minha banca avançada. Venho aqui. Calculadora. 4,27 mais 105,91. 110,18, certo? Venho aqui. Finalizei com 110,18. Peguei 4,03% para a minha banca avançada. 110,18. Beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Tem uma banquinha legal nesse momento? Tenho. O que eu vou fazer? Venho aqui. Coloco um dólar. Colocar um dólar aqui. Vai. Não vou forçar muito não, porque esse bot é meio complicado, né? É mais... Mais complicadas as operações nele. Então, eu vou deixar um dólar aqui. Vou colocar aqui um 0,40, tá? De Martingale. E vamos ver como é que está o grafo. Só para pegar agora um lucrinho a mais aí. Deixa eu ver se eu bato uns 30 dólares aqui. Tirar o zoom. Ele está ali. Estava trabalhando agora sempre a... Deixa eu ver como é que está o 10 lá de novo. Vamos ver aqui o mercado do 10. É, ele deu aquela caída lá, mas começou a dar uma lateralizada. Não está legal para fazer. Vamos ver o 75 novamente aqui. Ele está ali. Vamos ver os abaixos dele. Sem um segundo. Sem normal. Lembrando, pessoal, que esse robô não está disponível na Trader Bot Club, tá? Esse aqui é só no Tender Consistente, que tem uma aula para ele, tudo certinho. E como que ele... O mercado funciona. Como que ele funciona mais. Esse aqui é só no Tender Consistente. Aqui... Ah, galera. Eu vou dar uma arriscada em um mercado aqui. Viu? Se não... O 75 não dá mesmo. Deixa eu ver o 75 aqui. Ele deu uma caidinha ali, né? Deu uma lateralizada, na verdade. Eu vou continuar trabalhando com ele no sempre acima. O 75 sempre acima. Vou executar um dólar de stake com um martinguei um pouquinho maior. Deixa eu só ter uma noção aqui. Um dólar aqui. 1,4. Eu tenho entrada para caramba aí. Até a 18ª entrada eu estaria gastando 1.000 dólares. Está vendo? Vamos ver a 18ª entrada, 1.000 dólares. Está tranquilo. Vamos ver aí como é que ele vai trabalhar. Se eu colocar aqui, vai ser a minha última stake. Oitocentos e cinquenta e nove dólares. Vamos ficar de olho aí. Oitocentos e cinquenta e nove dólares. Mas eu tenho 18 entradas agora. Vamos aí, meu. Trabalha a favor aí. Vou dar um zoom aqui. São dois ticks para cima que tem que dar. Agora pegou o in. Ué, então pegou o delay. Olha, deu uns três ticks aqui. Meu contrato entrou com o delay. Isso que arrebenta as pernas, né, gente? Não pega certinho a compra. Aí eu praticamente perdi uma oportunidade de recuperar a minha banca aqui, ó. Ele deu uns três ticks para cima aqui. Entrou com o delay. Aí eu peguei loss. Vamos aí. São 18 entradas. Agora deu uma quedinha. Ó, olha a queda aí, hein? Olha a queda aí. Se ele pega uma win, pessoal, ele dá uma estourada boa de lucro aí. Porque ele está com o martingueio um pouquinho mais alto do que é necessário, né? Aí quando ele pega uma win, ele dá um lucro bom. Vamos ver aí. Ó, pegou. Está vendo? Olha, recuperou o loss. E eu saí com 16.12. Mas eu tomei quantos loss aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove loss eu peguei dessa vez aqui. Pegou a metade dos meus loss, né? Dos meus loss possíveis. Vamos ver. Pegar mais uma. Mais uma vez aqui. Esse 75. Eu acho que eu vou trabalhar no sempre abaixo com ele agora, hein? Sempre abaixo. Venho do gráfico. E dou um executar. Agora eu estou sempre abaixo. A minha setinha aqui, ela vai ficar para baixo. Está vendo? Está vendo? Estou apostando agora no sempre abaixo. Deixa eu dar um zoom aqui para acompanhar. Aqui, beleza. Vou pegar só mais uma win para não ficar um vídeo muito longo, né? Mas só para avisar a galera aí que eu já estou respondendo os e-mails de novo. Vou responder as dúvidas no YouTube que eu também não consegui responder. Mas eu já vou dar uma geral aí, tá? Já pegou uma ali, mas foi tão no início, né? Deixa ele pegar mais uma win aí. Mas é aquilo, pessoal. Bote sempre abaixo, sempre acima. Para quem sabe um pouco de configuração, gente, é só pegar um bot Ryzenfall e mudar o mercado. Não é coisa difícil de ter esse bot, não. Eu vou... É que o meu bot, esse daqui, ele está respeitando tudo certinho. Stop win, stop loss. Está tudo respeitando, né? Eu vou só mostrar para vocês aqui como é que faz. Deixa ele pegar só mais uma win aí. Deixa eu até ficar esperto aqui no parar, né? Dá dois tics para baixo aí. Ó, um... É, mas tem o delay. Não vou nem mais ficar falando não, porque tem um delay, tá vendo? Ele pega o delayzinho dele, do contrato. Não tem nem como ficar muito se garantindo pelo gráfico ali, não. Vamos aguardar aí. Só mais uma win. Mais um loss. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Mais um loss. Caramba, não é só eu que estou em reforma aqui, não. Meu vizinho também está abatendo alguma coisa lá. Amo. Ah, caramba. Pegou loss ali. Vamos que agora já está passei, hein? Já estou no 28,92. Vamos aí que... Aê, show de bola. Ainda peguei trintão. Show de bola, pessoal. Trinta doletas aí para o bolso. Para a minha banca geral também aí. Esse lucrinho, beleza? Então, pessoal. Caso você tenha um robô Heisenfall aí. E o que você vai fazer, pessoal? Se o seu robô está aqui. Tipo de negociação. É aquela coisa. Se você tem um robô, pessoal. Você ter um robô não significa que você vai se dar bem no mercado. Você que gosta de ficar comprando um robô de picareta. Você está aqui. Acima, abaixo. Sobe e desce. Que é o mercado Heisenfall. Para você usar essa mesma operação que eu estou utilizando aqui. Você vem acima, abaixo. Sempre acima, sempre abaixo. Já vai mudar para o mercado que eu estou utilizando. Entendeu? É uma coisa fácil de você fazer. Mas você prefere estar comprando um robô do que aprender a fazer o negócio direito. Então, vamos colocar um pouco em mente aí. Que você pode se esforçar um pouco mais. Para começar a aprender de verdade. Então, é isso aí, pessoal. Vou tentar retomar os vídeos. Hoje tem ainda o fechamento do método ABR. Estou meio que improvisado aqui onde eu estou gravando. Mas acho que semana que vem já vai estar tudo certinho nos lugares. Beleza? Então, qualquer dúvida. Deixem aí nos comentários. Trader consistente aí na descrição. Onde eu me ensino a você operar tanto manualmente quanto com robôs traders. Tem o método ABR. Onde eu deixo mais de 200 robôs operando para mim 24 horas por dia. Tem a Trader Money. Onde eu compro e vendo saldo. Tem grupo de WhatsApp. Grupo de Facebook. Fiquem à vontade para entrar. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.